É amanhã na sua novela das sete. E Pico, marcado de perto, pressionado, foi bem no lance ali o Janelson. Então acho que ele fica nesse dilema de melhorar o time, mas ao mesmo tempo ter medo do desgaste, provocar o desarme do Santa no jogo, o Central já conseguiu 13, até porque o Santa joga muito maior do que o Central, sinceramente, na opinião dele, jogou em ritmo de competição, diferentemente do Célio Santos. É, ele deve ter gostado bastante. Letas, antes de Tamachul acertar, ser oficializado pelo Santa, e depois que ele viu o treinamento, ele disse que não gostou. Pelo meio, passe do Leandro Costa. Ajustes para entrar em campo. Cima. Alain Miguel disputou o lance, Janderson, por William Alves. Pediu calma para todos eles. Já movimentou o Central. Então, em Caruaru, para você ligado no campeonato do Pernambuco. Garoto da base, de 19 anos, mas hoje ele está fazendo o primeiro jogo como titular. André disputou alguns jogos da Copa São Paulo. Totti. Então, o lançamento para o Michael Félix. O clássico, né, que o Santa ainda vai ter. No clássico, um tira ponto do outro. O Santa vence um, empata outro. Vai ter mais opção de jogada. Totti, escorou de cabeça. Totti. 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 E um pouco o seu ímpeto ofensivo, né. O Santa até começou. O Santa com jogador a menos. Teve o zagueiro Denilson expulso aos cinco minutos de jogo. Janelson. O domínio de Wendel. Janelson. Este é Janelson. Wendel. Sinta posicionado no campo de defesa. Música Obrigado.